Fala meu povo, tudo bem? Hoje mais uma vez estou aqui pra gravar mais uma reação pra vocês Saiu agora música nova da Aurora E a música tema do álbum Ai meu Jesus, eu esqueci agora Kinda Different of Human Em livre tradução em português Tipos diferentes de pessoas E eu recebi algumas mensagens também de alguns amigos Pedindo pra eu reagir Eu achei muito legal porque eu acordei bem cedo hoje pra gravar esse vídeo Eu recebi a mensagem que a Aurora tinha postado um vídeo às duas Duas horas atrás e eram sete horas da manhã Então ela soltou cinco horas da manhã aqui no Brasil E eu espero que vocês gostem Vocês sabem que a Aurora Ela é muito, muito legal Eu curto muito as músicas da Aurora Todo mundo que me conhece sabe disso E eu vou fazer a reação dessa música nova agora Se você estiver me escutando bem Eu espero que sim Porque eu ainda não comprei o microfone Mas eu quero comprar Eu Quero deixar um muito obrigado a todas as pessoas que comentaram no outro vídeo Vocês são incríveis Eu vou tentar colocar os comentários por aqui Ou então aqui no vídeo Muito obrigado mesmo Agora eu vou falar em inglês Pro pessoal entender Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Thumbs up And Comment I wanna Do more videos Make More videos From Aurora Aurora And If you like this video Thumbs up Please Love you All Thank you so much And now Let's Do this Let's gonna react Aurora A different kind of human Audio Audio em português Mas seria como em inglês I don't know Ok Vamos lá Espera aí Só um segundo Vou aumentar o som Propaganda Tá Pulei Vamos lá Eu vou tentar analisar a letra Depois Hello 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 Só uma coisa Vou dar pausa aí no vídeo Não sei se vou conseguir fazer isso no computador Mas Não Vou continuar Mas O O O vídeo Eu lembro que ela postou Algumas Algumas frases no twitter Em Linguagem de código E aqui tem a letra em inglês Então Vou tentar Traduzir algumas coisas Linguagem de código Você está infectada Come as you are Don't be scared Os que ser protetidos I guess you are A different kind of human I guess you are A different kind of human We have come here for you And we're coming in peace Mothership will take you on Higher, higher This world you're loving Is not a place for someone like you Come on, let us take you home When I go high for it When I go high for it When I go to the door When I go high for it When I go high for it When I go high for it When I go to the door When I go high for it And we're coming in peace Mothership will take you on Higher, higher This world you're loving Is not a place for someone like you Come on, let us take you home We have come here for you And we're coming in peace Mothership will take you on Higher, higher This world you're loving Is not a place for someone like you I like it Especially after it Higher, higher Higher, higher Higher, higher Higher, higher Oh my god, high, full weight. Oh my god, am I home? Very good. Acho que muita gente não sabe, mas a Aurora, ela tem muito essa ligação com o fora da terra, com aquilo que, sei lá, acabou o vídeo. Vou tentar consertar na edição a parte que eu pausei. Mas a Aurora, ela tem muito, muito disso, de tudo que é do espaço. E toda uma vez ela citou que ela se sente como um alienígena, como um extraterrestre. Porque ela não se sente, assim, terráquea, digamos. Uma vez ela disse, né? E no Twitter, eu lembro que ela colocou algumas coisas em código MOSS. Só que quando eu, por exemplo, fui traduzir, era tipo, hahaha, ela tava tipo, com uma piada pra gente. Mas enfim, Aurora sempre com suas músicas legais e inspiradoras. A different kind of human, seria um tipo diferente de humano. E a primeira parte diz, are you awake? Acho que ele tá perguntando se você está acordado. Então o comecinho é, hello, hello, hello. Tipo, olá, olá. E daí tem, or are you sleeping? Que significa, ou você está dormindo. Are you afraid? Você está com medo? I've been waiting for this meeting. Que seria, nós esperamos, nós estivemos esperando por este encontro. E daí, continua a música. Eu acredito que seja relacionada a alienígenas. Como se fossem eles meio que mantendo contato, ou tendo esse contato com a Terra. E eu gostei muito do som, assim. Toda a construção da música me pareceu ser bem diferente. A Aurora, lá pra 2016, ela começou com aquele negócio mais... Ela tinha um certo... Um certo tipo de estilo. Aquele estilo mais calmo. Suave. E meio um pouco... Digamos assim, sad. Uma música meio sad, meio triste. E... Agora ela tá trazendo tudo que é diferente. Tudo que... Ela... Tem criado. Eu gostei muito da capa. E é isso. Eu não vou analisar a música inteira, porque... Vai ficar um vídeo muito grande. Mas tem uns toquinhos ali, como se fosse aqueles códigos mors. Sabe? Gostei bastante. Eu espero gravar... Mais vídeos. Assim. Eu estou preparando um vídeo sobre a Aurora. É... O vídeo vai se chamar... Eu não sei. Eu tô querendo analisar... Gently... Earthquicks. I'm so sorry about my English, ok? My English is not very good. And I'm trying to learn more and more. But... It's hard. So... Então... É... Eu vou tentar... Gravar esse vídeo da Aurora. E eu espero que... Vocês assistam, tá? Muito obrigado. E... Eu acho que é isso. Se você quiser me seguir nas redes sociais... Instagram, Twitter... E... Facebook... P. Henrique Lopes em todas elas... Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Tchau. 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 Tchau.